Essa é a ponte que divide aqui o bairro Centenário com o centro da cidade. Essa ponte já foi alvo de alguns acidentes devido à situação precária que estava. De acordo com os moradores aqui próximos, essa ponte ficou assim por 10 anos, somente sendo feito os trabalhos paliativos. Agora, de acordo com a Secretaria de Obras, realmente foi feito um serviço definitivo. Foi trocado todo o madeiramento da ponte aqui, prancha, vigas, enfim. A ponte, de acordo com eles, está 100% agora e que vai oferecer mais segurança para os moradores que precisam atravessar aqui do bairro do centro da cidade para o bairro Centenário. Várias vezes eles reivindicaram, cobraram da Prefeitura Municipal que fosse realizado um trabalho aqui definitivo. Porém, agora, segundo a equipe da Secretaria de Obras, foi feito um trabalho definitivo. Mas a esperança dos moradores é que seja feita uma galeria de concreto aqui, que vai durar bem mais que a ponte de madeira. que vai durar bem mais que a ponte de madeira.